E já é seguro, ei, ó Cerrado de vaca ao vivo, ao vivo, vai Espere ter sucesso, a minha companhia não valeu, ele vinha fora Ficou no jogo, cansa no jogo, cansa no jogo Ficou, oi, oi, oi O cara falou que eu não sei do que eu sou o maior caos Pentei sua vida e a notícia, safari Mas se você não queria mais, agora se encontrou Você me deu perdido, mas sua amiga que achou Você me deu perdido, e agora? O botão girou, o botão girou O que jogou no lixo e a minha guia ressecou O botão girou, o botão girou O que jogou no lixo e a minha guia ressecou